Emanuela foi diagnosticada com Covid-19 em dezembro do ano passado. A vendedora ficou com sequelas e hoje anda com a ajuda de moletas. Passando os 16 dias e o tempo que o Covid fica no seu corpo, eu não melhorei. Eu ainda continuei muito debilitada. Eu já tenho problemas de saúde antes e já tinha dificuldade de me locomover. E com a Covid ficou pior, porque eu comecei a cansar muito mais rápido. Andar muito pouco, subir escada não conseguiu mais, nem com a ajuda não estava conseguindo subir mais escada. Não tenho segurança de atravessar a rua, de andar nas calçadas, então tenho sempre que sair acompanhada. Ela ainda conta que vem se tratando, mas a recuperação está sendo lenta. Minha reabilitação ficou bem devagar, o que eu já conseguia antes. Hoje eu não consegui mais fazer, eu estou fazendo com muito mais dificuldade. Um estudo divulgado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná mostrou que pacientes que foram diagnosticados com a Covid-19 apresentaram lesões na célula que reveste o vaso sanguíneo, com possibilidade de ocasionar trombose ou até mesmo a morte. O angiologista e cirurgião vascular Luiz Halley conta que o vírus tem sido a causa do surgimento de doenças vasculares em alguns pacientes. Ele ainda conta que os que precisam ser entubados, hipertensos, diabéticos ou quem apresenta quadro de obesidade mórbida tem mais chances de ter doenças vasculares provocadas pelo coronavírus. O paciente que ele ficou, teve Covid e durante, teve que passar muito tempo internado, muito tempo acamado, né, na cama do leito, ou no leito hospitalar, ou então muito tempo em cama, a gente fala que tem uma estase sanguínea, o sangue ficou muito parado naquele tempo. Se começar a ter uma dor muito importante na perna, um inchaço, um edema, então são coisas que chamam a atenção por uma possibilidade de trombose, né, como em alguns casos também trombose arteriais, que comprometem inclusive a circulação da ponta dos dedos, da ponta dos pés, e uma chance maior também de um quadro bem grave, que é o embolismo pulmonar, que é quando esses trombos das paredes das veias, eles se soltam e vão parar no pulmão, e podem gerar consequências graves, inclusive a morte.